Tu vives e sonhas, tudo perfeito Tu vives e tombas no que é imperfeito Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Sei que em frente és livre para sonhar Como todos os miúdos sempre sonhei em ter uma vida perfeita Com pouca paciência após estudos, mas sabia que a escola tinha que ser feita Sonhava com palcos e que a minha voz ia ser escutada Já subi vários palcos, dei concertos com os meus manos e com a minha namorada Mas o que eu realmente gostava era de poder chegar longe Não permanecer apenas na minha zona Mas há pessoal que tem inveja de me ver aparecer Nada com esse mal feito e o bom obter Eu só quero que o pessoal desfrute Fico feliz se gosta, mas não passo mal se não curto Miúdo sendo um gajo que vai sonhando nesta live Batalhando, entras derrubando Mas os meus sonhos não são apenas musicais Gostava de orgulhar os meus pais e trazer do céu quem não vi mais Tu vives e sonhas, tudo perfeito Tu vives e tombas no que é imperfeito Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Segue em frente, és livre para sonhar Também eu tenho esses sonhos Sandro, acredita A vontade que eu tenho de expelir esta escrita Saí do meu quarto, descer escadas e subir ao palco É cá em cima que eu me abro e tanto me exalto Desde puto pequeno que quis atingir o pleno E sonhar acordado dentro de um furacão sereno Equalizar as palavras, melodias e os tempos E provar que quando falas os dias não são cisentos Muitos já me disseram que devia desistir Muitos recomendaram-me a isto a rematar Mas isto é o que amo, não consigo reagir Não consigo segurar aquilo que quero largar Só sonho em poder sorrir E no rosto da minha mãe poder-me identificar Acredita, ela lutou tanto por mim Que não vejo a hora que chega o dia em que lhe possa compensar Tu rives e sonhas, tudo perfeito Tu rives e tombas, o que é imperfeito Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Segue em frente, és livre para sonhar Sonhar algo mal nunca fez Apenas a quem se iludiu O sonho se desfez Mas a vida por barreiras é feita É complicada, dread Quem te quer ver fora da seita Abaixo te deita, dread O sonho com boas cenas E será complicado que as concretize Pois não depende só de mim Ai se dependesse Era comida para todos Como dizem os mais da cap Ficávamos todos cortos Ninguém discutia no rap Todos unidos Não havia estilos Todos os pais amavam os filhos Todos tinham saúde infinita Tudo era bom, acredita Toda a gente tinha guita Todos tinham comida E quando estivessem na merda Tinham mais que uma saída Quando estivessem na merda Tinham mais que uma saída Tu rives e sonhas, tudo perfeito Tu rives e tombas, o que é imperfeito Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Segue em frente, és livre para sonhar Tu rives e sonhas, tudo perfeito Tu rives e tombas, o que é imperfeito Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Não deixes de sonhar, sonhar é lutar Segue em frente, és livre para sonhar Para sonhar Para sonhar Não deixes de sonhar Não deixes de sonhar